Primeiro agradecer a presença do canal Arthur Falcão 1 aqui, para agradecer essa festa, mas eu acho que a palavra de ordem é resistência, criatividade, tornar o impossível possível, abrir o vídeo para o povo brasileiro, ouvir as pessoas, sem sectarismo, sem pregar radicalismos. Eu acho que a verdade surge muito naturalmente do debate. É como dizia Paulo Freire, se nós todos olharmos para a mesma coisa, nós nos comunicaremos. E a TV Universário tem esse papel de mostrar a cultura do povo pernambucano, colocar o povo pernambucano no vídeo, ele se vê. As gerações vão sucedendo, eu acho que eu já estou, não dando adeus, mas eu acho que tem que chegar uma nova turma para pegar essa batalha e levar em frente. A TV Universitária é uma das TVs mais importantes, principalmente nesse momento, não só pela difusão da cultura, mas também por deixar o povo falar, por deixar o povo se expressar da sua religiosidade, das suas atuações, e a TV Universitária faz isso muito bem. As oportunidades que eu tive de fazer alguma coisa na TVU, são coisas que eu não esqueço nunca, porque a TV Universitária é a essência cultural, está certo, que nós temos aqui em Pernambuco. E não vai morrer nunca, porque sob o comando desse cidadão, que é o Zemar Austregésilo, está entendendo? Que é uma referência também na nossa cultura, não só de Pernambuco, como de todo o Nordeste, é a certeza de que a televisão está caminhando a passos rápidos para ela voltar ao seu apogeu. A gente tem que se orgulhar, nós, pernambucanos, principalmente, e o Nordeste, porque você é a primeira TV educativa do Brasil, isso é muito importante para a gente. Uma TV que está aberta na nossa cultura, o frevo, o maracatu, entrevistas culturais, então é uma emissora muito importante, a gente tem que parabenizar a direção, ao reitor, o professor Anísio Brasileiro, ao magnífico reitor da Universidade Federal de Pernambuco, e Zemar Austregésilo e toda a sua equipe por manter essa emissora sempre aberta à cultura pernambucana. Na questão de televisão, a televisão universitária é de extrema importância, não só por ser a primeira televisão universitária do país, mas pela grade que ela apresenta, você vê a cultura de maneira genuína, os programas, os artistas, têm um espaço que eles precisam ter e não têm em outros canais. Eu tenho o prazer de dizer que, nesses 50 anos, eu faço parte dessa coisa bonita que foi e continua sendo a TV universitária, porque ela significa cultura, significa arte, significa o sertão, e abrange tudo. Então, do erudito ao popular, ela foi quem ensinou a todas essas pessoas a caminhar, a tatear. E eu acho que essa casa continua, em nome de Jesus, fazendo cultura, professores. Sou a TV O Recife, a nossa TV pública, idealizada de um modelo brasileiro. Mas, nos próximos 50 anos, será a sociedade que vai me inspirar. Porque, o que é o que é que é que é, que é um modelo brasileiro. Gente, eu acho que essa coisa é a extradora. Eu acho que isso é um modelo de um modelo... é um modelo brasileiro. É um modelo brasileiro.